Fala, seus fedeiros! Beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo dessa vez, mais um videozinho aqui de Blumstar Defense... Blumstar Defense 6, e a gente vai continuar aqui a Odisseia hoje, tá? Lembrando que eu tô aproveitando pra gravar no mesmo dia, tá? Porque como eu tenho um tempinho a mais aqui, resolvi gravar logo essa segunda parte do vídeo, talvez até a terceira, então vocês vão me ver com a mesma roupa, mas em dias diferentes, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você o like logo no início do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos do canal, ativa o sininho das notificações, caso você queira ajudar o canal de mais alguma forma, você pode ajudar sendo membro a partir de R$2,99 por mês, tá? Lembrando que eu faço lives de segunda a quinta-feira lá na twitch.tv.buzzlight e as sextas-feiras aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá, velho, vamos continuar, a gente tem aqui o mapa partido e depois o litoral. A gente vai até a rodada 78 no partido e até a rodada 80 no litoral, tá? Tá, como vocês sabem, esse mapa aqui é bem tranquilo, né, velho? A gente tem a possibilidade de tirar isso daqui pra poder colocar a torre aquática aqui no meio, muito provavelmente eu não vou fazer, vou focar aqui no mago, da mesma forma que eu fiz no vídeo passado, naquele mapa do tronco lá, tá? Vamos começar aqui, velho, não tem segredo, mano, isso daqui. É um jogo muito simples, porém nem tanto às vezes, tá? Esses mods mais simples assim é bem tranquilo, velho. Vamos aqui de ninjas, shurikens afiados. Geralmente as odisseias estão sendo muito fáceis, velho, então é sempre 50 troféus garantidos sem muito esforço, tá? Então você consegue sempre essas, como que fala, aqueles extras do jogo, né, velho? Comprar as skinzinhas, umas musiquinhas, alguns firulas pro jogo de forma bem tranquila, velho. Ah, vamos de shurikens teleguiados aqui agora e eu acho que só com isso a gente já consegue esperar os 1080 do Benjamim. Pegamos a grana do Benjamim, vamos colocar ele aqui e agora a gente começa a pensar no mago, tá? Naquele mesmo esquema, velho, o mago 502 com um alquimista e depois a gente passando isso aqui pro Blumjitsu, tá? Porque ele, pra rodada 62, igual eu mostrei pra vocês no vídeo passado, beleza? Como ele aumenta bastante o alcance aqui quando eu pego o Maestria Arcana, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cá que quando eu pegar o Lança Arcana, ele termina de pegar essa parte aqui, tá? Ainda tem também o buff de alcance que o próprio alquimista dá, né, com o buff dele. Mas acho que só com o Maestria Arcana já pega aqui, mano, com a certeza. É, até passa um pouquinho, velho. Ok, já vamos preparar o nosso alquimista aqui pra rodada 28. Ah, vamos colocar a mistura ácida por São Berserker, vamos colocar ele pra bater no mais forte e como tem mais de uma torre, a gente coloca disparos mais rápidos, tá? Pra ele bufar as duas torres de forma mais rápida. Tá, vamos esperar aqui pra ver se a gente, como eu gastei com esse alquimista aqui, eu acho que a gente não consegue a grana pro Lança Arcana não, tá? Mas de qualquer forma, se a gente não conseguir, a gente coloca aqui um tiro duplo e um Blum Jitsu porque aí dá tranquilo 100% de certeza, né, mano? Acabou que a gente vai conseguir a grana do Lança Arcana aqui bem tranquilo antes da rodada 40, mano. Vai ter dificuldade não, a gente vai pegar aqui o Lança Arcana agora e a gente pode partir pra tiro duplo e Blum Jitsu aqui, tá? Rodada 40 aqui agora, bem tranquilo, mano. Sem nenhum problema. Vamos de Blum Jitsu aqui agora, tá? E a gente já tá bem de boa. Agora a gente pode esperar a grana pro Arquimago. Não, na verdade, vamos colocar o Estimulante mais poderoso e depois a gente começa a esperar a grana pro Arquimago. E é isso. Ok, grana do Arquimago em mãos. Vamos comprá-lo. E fica bem mais tranquilo agora também pra gente. E vamos esperar aqui chegar na rodada 78, velho. Eu não lembro o que é que vem na rodada 78 pra variar, eu não lembro, né, mano? Lembrando que o próximo mapa litoral vai até a rodada 80, né? Tá aí a importância do Blum Jitsu aqui, tá? Porque tá vendo que ele não tá estourando os balões roxos. Então tá aí a importância do Blum Jitsu, mano. Nessa composição aqui, porque senão você perde nessa rodada 62, tá? Acabou que eu vou conseguir a grana aqui do Grande Mestre Ninja antes de finalizar o mapa, né, velho? Antes de chegar na rodada 78. Então, vamos colocar ele, velho. Sem neurose, vamos colocar ele. Atira incrivelmente rápido, né, segundo a descrição dele. E ataca oito shurikens por vez, mano, por cada disparo. E aqui na rodada 76, talvez a gente tenha um problema. Ora, ora, talvez a gente tenha um probleminha aqui. Vamos ver isso aqui, mano. Ah, a gente pode usar a habilidade do Benjamin, né, mano? É isso. A habilidade do Benjamin. Nem precisei gastar nada, mano. Bem forte, né, velho, o Benjamin? Nesse quesito aí, além de dar uma grana, ele é bem forte, mano. Essa habilidade dele ajuda demais. Já estamos aqui na rodada 78 e vamos finalizar ela aqui agora, velho. Rodada longa, né, velho? Essa 78. Beleza, mano. Finalizamos mais um aqui. Agora vamos para o mapa litoral. Estamos aqui no mapa litoral. Velho, não tem como começar com outra coisa, velho. A não ser isso daqui. E depois a gente vai de shurikens afiados. Eu tô de boa porque vai salvar aqui no final, né? Os espinhos aqui vão salvar. Vamos de shurikens afiados aqui e shurikens teleguiados, tá? Tá, eu acho que... Esse mapa aqui, a pista dele é um pouquinho mais curta do que aquele outro, né? Mas eu acho que ainda assim dá para a gente segurar até o dinheiro do Benjamin. Eu pretendo colocar o Benjamin aqui em cima desse mastro aqui, se der certo, tá? Eu não sei se cabe ele ali, mas eu acho que cabe. Ok, pegamos o Benjamin aqui. Beleza, mano. Dá para colocar ele tocando uma musiquinha ali em cima do mastro desse barco afundado, mano. Agora, como a gente está na água, a gente vai optar pelo subcomandante, tá? Porque o subcomandante é bem mais barato do que o arquimago, tá? O subcomandante é 25 mil, ele é 32. Aqui naquele mesmo esquema, vamos optar aqui pelo alquimista para bufar, tá? Vou colocar ele bem aqui. E um mistura ácida. Por enquanto, de buff é isso que eu preciso. Se só do mistura ácida para a rodada 28, a gente ainda está na 18. Então vai ser bem de boas. Agora a gente pode melhorar. Vamos colocar aqui o dardos de ar. Novamente, eu vou colocar um aqui como reator de Bluntone, tá? Porque ajuda pra caramba. Antes de colocar o reator de Bluntone, eu vou de tiro duplo e Blumjitsu para a rodada 40, tá? Lembrando que a rodada 40 fica bem mais tranquila aqui, por conta do Benjamin jogar o hackzinho, né, velho? O cavalo de Troia lá no Moab da rodada 40. Pra quem está se perguntando por que eu coloco esse reator de Bluntone aqui, é muito simples, velho, o motivo. É porque eu quero. Zoeira. É porque eu gosto, velho. Eu acho interessante, eu acho satisfatório ver aquele raio de explosão dele ficar estourando os balões. É isso. Não é a coisa mais forte do mundo, mas eu curto pra caramba. Gosto pessoal mesmo, velho. Inclusive, a gente já está quase com a grana pra colocar ele aqui, né? 2,500, mais 500, preciso de 3K. Já consigo colocar ele. É isso. O problema é que ele não dá muito dano em Moab, tá? Esse é um pequeno probleminha dele. Por isso que a gente sempre vai focar nisso daqui. Na verdade, vamos melhorar o alquimista aqui agora. Vamos colocar a porção Berserk nele. E estimulante mais poderoso, tá? Ok, eu estou com o alquimista devidamente bufado. Estimulante mais poderoso e esparos mais rápidos. Vamos colocar aqui agora mais um sub. Vamos colocar aqui do ladinho dele. E a gente vai passar agora pro subcomandante, tá? Vamos de dados de ar e arma tripla. Eu acho que não dá tempo. Eu acho não. Não dá tempo de pegar o dados perfurantes, não. Do sub. Mas o armas tripla já faz um trabalho bom, tá? Porque 3.000 só tem uma rodada. Se eu ganhasse 3.000 em uma rodada, eu estaria muito feliz, né, velho? Mas não é o caso. Joga o hackzinho nele. Bem tranquilo. Agora o que eu posso fazer aqui é colocar, por exemplo, um macaquinho desse daqui. Com mira melhorada bem aqui. O outro com mira melhorada bem aqui. Isso daqui serve único e exclusivamente pra dar visão pro macaco sub aqui, tá? Só pra isso mesmo. Não vai servir pra mais nada. Eu posso estar colocando um subzinho bem aqui, tá? Ele vai ser tanto pra dar visão quanto pra atirar também, porque já que eu vou colocar isso daqui, né, mano? Inteligência avançada, né? Ele não vê só nessa pequena área aqui. Quer ver, ó? Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele, mano. Eu não vou conseguir mostrar ele, mas é nessa pequena área aqui, tá vendo? Mas é bem pequenininho o espaço que ele não pode ver. É só do mastro mesmo, então não atrapalha muito, não. Agora vamos juntar uma grana aqui pra gente colocar o subcomandante logo, velho. O subcomandante aumenta, se eu não me engano, 1 de dano e 4 de perfuração pra todos os macacos subs, tá? Lembrando que se você tiver o conhecimento símio e não tiver no chimps, o buff do subcomandante serve pra qualquer lugar do mapa. Se você tiver no chimps ou não tiver o conhecimento símio, o buff só serve pra quem tá perto dele, tá? 25 mil na mão, vamos de subcomandante. Como eu tenho o conhecimento símio, vale pra ele e ele tá aqui com o iconezinho do buff do subcomandante, tá? Arma dupla, dardos de ar também aqui pra ele. Assim que der eu vou pegar o dardos de ar. E vou pegar por último também um arma tripla, tá? Agora eu posso colocar um sub aqui na frente, velho, pra todo mundo ter visão assim que os balões entrarem na tela, tá ligado? Vamos de arma dupla, arma tripla, alcance maior inteligência avançada pra ele também ver todo mundo da tela. E depois, por fim, vamos de dados perfurantes aqui. Então estamos com uma visão de jogo aqui, visão de mapa pro sub bem distribuída com essas torres aqui. E no mais é só a gente colocar aqui um dados perfurantes nele, mano. Eu acho que fica tranquilo pra rodada 80, até a rodada 80, né? Na real, se eu tivesse pegado uma vila, velho, teria sido mais útil do que essas fazendas. Acabei vacilando ali, não sei porque eu peguei essas vilas não, tá? Ok, vamos dar uma atençãozinha pra essa rodada 63 aqui, mas eu acho que não vai dar problema não, mano. A gente tem uma última leva de balões aí. É, não deu problema não. Pareceu que ia dar, mas não deu não. Foi bem tranquilo. Como a gente já tem basicamente tudo upado aqui, mano, nada impede da gente colocar tipo um mago aqui, ó, tá ligado? O mago, ele tem um alcance bom, então ele vai ficar... vai ficar bom aqui nessa parte do mapa também. A gente vem aqui, ó, estoura arcana, maestria arcana. Ele tem um alcance relativamente bom. Arquimago, magia intensa e sentido macaco, mano. Ele dá uma ajudinha no dano aqui também, só pra não ter nenhum tipo de risco, né, velho? A gente ia ter uma grana sobrando, a gente não ia fazer nada com ela mesmo, então tá de boa. Mano, até tirei do alto início aqui, velho, ó. Até tinha tirado do alto início, porque a gente tá na rodada 76, tá? Então a gente vai usar aquele mesmo esquema do... da habilidade do Benjamin de nível 10, tá? Eu vou apertar aqui pra começar e já usar a habilidade dele logo de cara, tá? Pra enfraquecer os balões da rodada 76. Porque realmente eles dão um pouquinho mais de trabalho, então a gente não quer ter nenhuma dor de cabeça, tá? Eu não sei como... como vem o... a rodada 80 aqui, já que tem rodadas customizadas, né? Talvez venha o Zéu MG normal, talvez venha dois, talvez venha um fortificado. Vamos ver como é que ele vai vir. De qualquer forma, como a gente já pegou a grana, vamos colocar um Arquimago aqui também, né, velho? Não custa nada, na verdade custa, né? 32 mil. Mas a gente já tem a grana e vamos colocar, velho. A gente tá na rodada 79 aqui, vamos ver como é que vai vir a rodada 80 pra gente. Beleza, a rodada 80, veio um Zéu MG normal. Veio um Zéu MG normal, velho. Mano, eu acho que eu vou finalizar essa Odisseia nesse vídeo aqui mesmo, mano. Porque isso aqui vai até a rodada 60. Se eu deixar isso aqui pra um vídeo só, vai ficar muito tranquilo, tá? Vai ficar muito pequeno o vídeo, aliás. Então vamos finalizar isso daqui logo? O AI é um pouquinho mais complicado, né? Como vocês já sabem, eu vou optar por fazer reator de Bluntone aqui porque vai servir muito bem, tá? Vou colocar uma aqui, bem aqui, ó. Se eu colocar um subzinho bem no meio, o reator de Bluntone vai pegar as quatro pistas quando eu colocar. Quer ver, ó? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Quando eu colocar isso daqui, ó. Ele vai funcionar, tá ligado? Inclusive, vamos começar com ele? Acho que dá pra começar, mano. Então o reator de Bluntone vai ser... Eu acho que vai ser bem útil aqui. Tem que ver só até que rodada eles... Até que rodada ele aguenta, né? Pra ver se eu já consigo colocar o Benjamin. Isso aqui vai ser até a rodada 60. Não tem a... Todos são regeneradores, então fica mais tranquilo. Ok, pegamos a grana aqui pro Benjamin. Vamos colocar... Não sei, vamos colocar ele aqui em cima, mano. Tá, vou colocar dardos de ar aqui agora porque ele aumenta o poder de estouro, né? De qualquer forma. E antes, o que eu posso colocar, mano? Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar um ninja, talvez. Eu colocando um ninja em cada extremidade aqui fica tranquilo, tá? Como eu tenho dois mesmo. É, vou colocar um ninja aqui. E um ninja aqui. É, pra ser sincero pra vocês, eu não sei, velho, de onde vem o Moab, tá ligado? Eu acho que vem aqui de cima. Dessa pista aqui. Mas não tenho certeza não, mano. Por via das dúvidas, vamos de disciplina. Shurikens afiados. Vamos nesse aqui também. Shurikens afiados e disciplina. E vamos Shuriken teleguiado nos dois, tá? Tá, a gente já consegue, velho, colocar... Eu vou colocar aqui, mano, um reator de Bluntone, mano. É isso. Vou arriscar. Vamos de tiro duplo aqui nos dois. É, talvez eu coloque isso aqui, mano. Aí eu vou colocar isso daqui pra me garantir um pouquinho a mais no Moab da rodada 40, tá? Vamos de arma dupla aqui embaixo. Arma tri... Vamos até arma tripla mais ou menos, que é até onde eu consigo a grana. Talvez até dados perfurantes eu consigo. O problema vai ser só a rodada 28, né? Se bem que eu acho que não, porque o reator de Bluntone aqui, ele estoura os balões de chumbo. A gente pegou o dinheiro dos dados perfurantes aqui na rodada 32, mano. Vai ser bem de boa isso daqui. Tô preocupado à toa. Vamos de alquimista aqui agora. Posso colocar o alquimista bem aqui, ó. Que ele buffa essas três torres, tá? Vamos aqui de mistura ácida. Depois porção berserker. Porção berserker, antes da gente colocar aqui o estimulante mais poderoso, vamos colocar um disparo mais rápido, tá? E a gente vai conseguir o estimulante mais poderoso também, mano. Mano, passou a rodada 40 e eu nem vi, velho. Eu nem reparei. Sinceramente, eu não reparei o que aconteceu na rodada 40, mano. Tá, a gente tem uma grana aqui. A gente tem 7 mil. Eu acho que eu vou esperar pro subcomandante. Não tem porque eu colocar os dois blungitos aqui. Tá bem tranquilo por enquanto. E com o subcomandante eu aumento o dano também do reator de Bluntone, tá? Além do dano dele próprio. E eu tô conseguindo grana bem rápido, velho. Eu já tô com 11 mil aqui. E como tá no modo fácil, né? Vai pra 21.250. O que deixa isso daqui ainda melhor e ainda mais fácil. Ok, subcomandante aqui em mãos já. A gente vai pegar a grana nesse exato momento aqui. Subcomandante. O nosso dano aumenta pra caramba. A gente pode colocar mais um. Ou pode colocar blungitos também. Sei lá. Vamos colocar mais subs. Esse daqui, mano. É isso. Vamos colocar esse daqui. Mais esse daqui também. E como a gente só tem mais esses dois subs, né, velho? Não tem mais nenhum pra colocar. Vamos colocar aqui dados perfurantes nesse. E dados perfurantes nesse aqui também, mano. Pra ficar com mais dano ainda. Energizador também. Eu curto pra caramba, tá? Reduz todas as recargas de habilidade em 20%. Mas a gente quase não tem habilidade nenhuma. Tem só do Benjamin aqui que a gente nem vai usar, né, mano? Estamos aqui na rodadinha 59. Já vamos finalizar a nossa querida Odisseia aqui, tá? Pegar mais 50 troféus aí. Bem de boas. Chegamos ali. Tranquilo, mano. Finalizamos a Odisseia. Vamos aqui dar continue. Pra gente pegar as nossas recompensas, tá? Vamos aqui ver o que é. 200 de dinheiro. Um macaco em dinheiro, 004. E 50 troféus. Fechou? Ah, eu acho que eu não peguei. Infelizmente, eles não deram totem do evento, mas... É isso. Pegando 50 troféus, a gente tem mais algumas coisas pra comprar aqui. O que eu recomendo pra vocês, velho, é que não gaste o dinheiro com qualquer coisa aqui. Dinheiro não, mano. Não gaste seus troféus com qualquer coisa. Tá ligado? Isso aqui é interessante, mano. Mate mais luz com essa incrível animação de estouro. Isso aqui é bom, velho. Pop, Ban e Po. Vou comprar. Vou comprar isso daqui, mano. Então, tipo assim, não gaste com qualquer coisa, tá ligado? Se você ver alguma coisa, tenha certeza que você quer, mano. Porque se você comprar as coisas aqui, depois sai uma atualização com alguma coisa limitada. Como foi, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Cadê os que eu tenho, mano? Isso aqui, ó. Foi limitado. Esse chapéu de Papai Noel. Isso aqui, o BFB Lanterna também, se eu não me engano, foi limitado. Ou ele veio na atualização, não sei, mano. Mas o chapéu de Papai Noel, o nariz vermelho, foram coisas limitadas, tá ligado? Que veio nas atualizações. E eu, como eu tinha os troféus, eu pude comprar. Talvez você tenha algumas coisas aqui nesses limitados que você não consiga comprar, porque você nem tem troféus guardados, tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o normal. Mas é isso, mano. Eu precisava finalizar a Odisseia logo nesse vídeo, tá? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, segunda a quinta, lives lá na twitch.tv barra buslightier. Sexta-feira aqui no YouTube. Deixe seu like, se inscreve, ative o sininho. Valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus